Música Mackenzie Dern é definitivamente uma mulher imprevisível quando muitas vezes parecia botar o aproveitamento da juventude na frente da carreira de lutadora somando problemas crônicos pra bater peso a falta de foco que culminou no seu desligamento da MMA Lab declarações excluindo o MMA do seu longo prazo entre outros indícios uma gravidez chegou pra mudar tudo eu disse aqui no canal que a chance dela simplesmente não voltar ao MMA e curtir a vida com a sua pequena filha e o parceiro sufista era grande mas não, ela provou que eu estava errado apenas 4 meses após ter dado à luz e ainda amamentando Mackenzie Dern deu as caras na melhor forma física no melhor shape da sua carreira me parece um pouco precoce ela voltar tão cedo sim, parece mas eu não sou endocrinologista e muito menos ginecologista e ela foi liberada por esses profissionais e como eu disse, no teste da visão, no olhômetro ela nunca se apresentou melhor em relação à atuação, vi a Mackenzie de sempre não acho que faltou gás e os recursos técnicos são aqueles ali mesmo eu sempre disse aqui que eu considerava a Mackenzie uma joia bruta a ser lapidada, porque ela de longe tem o melhor chão da categoria multicampeã mundial jiu-jitsu e ainda é naturalmente corajosa aguenta receber castigo, coisa que muita gente que faz a transição da luta agarrada para o MMA não consegue e ainda por cima ela tem punch, pegada com a mão direita coisa muito incomum pra categoria feminina até 51kg então pra ela sempre foi uma questão de treino, repetição e principalmente tempo então o que aconteceu no UFC Tampa do último sábado pra mim foi muito simples a Mackenzie simplesmente enfrentou uma atleta mais pronta, mais completa e de um nível técnico acima de todas as outras que ela havia enfrentado, ponto mas lapidada para o MMA, Amanda Ribas foi superior em todos os setores e neutralizou completamente a adversária, que apesar de todo o festejo e todo o hype tem exatamente a mesma idade dela, 26 anos e ela estar pronta tão cedo assim também tem uma explicação muito simples assim como a Mackenzie, ela é filha de um lutador, Marcelo Ribas então começou a treinar desde berço dentro do cage, Amanda que também é mais longa, mais rápida, mais intensa com melhores tempos de reação, golpeando mais em linha, dominou as ações em pé negou todas as quedas e aplicou um quedão ela faixa preta de judô e ditou o ritmo da luta Mackenzie logo se viu sem nenhuma opção, dependendo muito de overhands de direita ou seja, um golpe singular que pegasse em cheio e a salvasse mas ele não aterrissou e portanto venceu a melhor lutadora alguém que só não chamou tanta atenção antes porque esteve num caso de doping, ficou parada por dois anos a diferença da atuação da Mackenzie pra do Cron Grace é que a Mackenzie tentou quedas em todos os rounds ela ofereceu o que ela tinha de melhor para a adversária que solucionou os problemas e a neutralizou completamente já o Cron não, ele fez exatamente o que o Cub Swanson faz de melhor que é trocar mãos e a gente nunca vai saber se ele teria finalizado o Swanson se ele tentasse insistentemente puxar a luta para a sua praia nesse nível, aliás, eu acho que a Amanda já vai estar beliscando uma posição no ranking dessa divisão já na próxima rodada e quanto a Mackenzie, eu acho que vocês não devem desistir dela porque se ela mostrar todo esse ímpeto para treinar que vimos pós-parto, cedo ou tarde ela vai ficar polida e será muito difícil de vencê-la quando chegar nesse dia então no UFC Tampa eu talvez vi um daqueles raros casos no copo meio cheio para os dois lados quem sabe aí no médio e longo prazo essas duas meninas virem grandes rivais lá no topo da categoria mas como sempre pessoal, esses são apenas os meus dois centavos a minha opinião, o que vocês acharam de Amanda Ribas vs Mackenzie Derny? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha eu também falei sobre a derrota de Crown Grace, outro astro do Jiu-Jitsu que perdeu a invencibilidade no MMA nesse mesmo UFC Tampa vocês podem conferir clicando aqui do lado e semana que vem tem resenha também todo dia muito obrigado pela audiência de sempre rumo a 150 mil inscritos um grande abraço e até a próxima e aí e aí